Morreu hoje em São Paulo o jornalista João de Escantimburgo, membro da Academia Brasileira de Letras. Escantimburgo tinha 97 anos e morreu em consequência do diabetes. O jornalista fundou e presidiu a extinta TV Excélsior e foi diretor do Jornal Diário de São Paulo. O velório será amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo.